Eu sou crente da 1ª Igreja Batista em Guarulherme e quero deixar com vocês o poder da palavra do Senhor Jesus e nesse, graças a Deus, é muito bom nesse colher também tem um carinho por dia, horário do nosso grupo e eu vou estender um convite para que vocês possam queiram estar com a gente, tá? Está tudo direitinho aí. Mas deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Embora eu tenha convidado vocês da 1ª Igreja Batista quero dizer que a Igreja não salva ninguém. A Igreja Batista não salva ninguém. As pessoas pensam que, por serem pessoas de bem, por serem religiosas, elas estão salvas. Eu provo isso para vocês, que não funciona, não é assim que funciona. Por quê? Vocês já devem ter ouvido falar que Jesus veio para nos salvar. Quando Jesus veio para nos salvar, já existiam dezenas de religiões e a religião não foi o jeito do homem. Jesus teve que vir, mesmo tendo muitos de religiosos no mundo. Então, a gente está hoje aqui anunciando o Evangelho desde Salvação. Mesmo eu ter convidado vocês para uma Igreja, eu não quero que vocês pensem assim, ah, ele está falando da Igreja dele porque é melhor. Não, é melhor. Pô, provavelmente vocês vão ser uma Igreja que seja melhor que essa que eu pergunto. Estou convidando vocês. Mas o importante na salvação não é a Igreja, mas sim o Evangelho de Cristo. E eu quero apresentar o Evangelho para vocês. Porque nós temos um problema que precisa ser resolvido. Qual é o problema? O problema é melhor. Beleza? Fala bem. Tudo bem? A Bíblia diz assim, todos os pecados que estão afastados da glória de Deus. Tá? Ninguém está inocente perto de ninguém. Nós temos um padrão de moral. O nosso padrão de moral, se você é trabalhador, se você é um bom pai de família, na mão esposa ou moçarela, você está tranquilo. Mas perante Deus, o padrão de moral de Deus é muito elevado. Eu não, eu não. O padrão de moral de Deus é tão elevado que Ele fala assim, se você guardar todos os mandamentos para você tropeçar numa vírgula, você é culpado de puna. Então, eu não mato, eu roubo, eu chego, eu bebo, mas eu falo mentira. O padrão de Deus é tão elevado. É como se você jogasse sua roupa para sair e você visse uma manchinha na camisa. Duvido que você é um padrão com a camisa com uma manchinha. E olha que o nosso padrão de moral é humano. Imagina que Deus que é altíssimo. Não é? Então, Deus é luz, Deus é sangue, e Deus não aplica com pecados. A Bíblia diz isso. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. É aí que entra a nossa necessidade de um salvador. É o que eu vou exemplificar para vocês. Digamos que ser pecador fosse... Ao invés de a gente andar na calçada, onde é seguro, todo mundo de pessoa pode andar no meio da rua. Todos somos pecadores. Todos andamos no meio da rua. E Deus olha no céu e fala assim... Esse povo está em perigo. Ali passar o ônibus, passar o carro nessa bicicleta mora. Eles estão em perigo. Aí manda Jesus. Vai socorrer eles. Salva eles. Que Jesus viesse. Que o colocasse na calçada e falasse assim... Qual o seu nome? Leia. E Jesus falasse na calçada assim... Leia, vinde a mim. Vinde a mão para mim, porque eu te socorro. Te tiro daí. Só que a Leia está acostumada a falar assim... Todo mundo anda assim aqui. Aqui é normal. Tem perigo lá. Está tranquilo. O que Jesus está falando. Contra a palavra de todo mundo. O mundo todo está falando que está tranquilo. Ela já pensou. Está tudo em todo mundo falando assim. Mas Jesus está falando que está tranquilo não. Então você vai contra a palavra do mundo inteiro. De todos os sistemas religiosos que estão assim. Se Jesus está falando, eu vou acreditar na palavra dele. Eu vou aceitar. Ele está fodinho. Eu vou aceitar o seu nome. Eu vou aceitar o seu nome. Na Bíblia dizemos que o seu nome está imporido para que ele não possa salvar. Ele tem a mão para salvar. E a Leia aceita ser salva por Jesus. E a salvação é que ele tinha. Você está afastado de Deus. Ele puxa para perto de Deus. Quando você creu. É uma atitude de fé. Não é pela força. Jesus vai te pegar pelo rato. Ele vai te sacudir. Vem que eu vou te salvar de qualquer maneira. Vem cá. Ele te oferece a salvação. Você pode aceitar o Senhor. Você pode crer ou não. Quando você crê. Você recebe a salvação. É isso que a gente chama na igreja. De aceitar Jesus. Você está perto de Deus. Quando você se aproxima de Cristo. Ele te salvou. Ele se agradece. Obrigado. Santo. Nem sabia que estava perdido. Obrigado. O Senhor não vai me enviar. Mas eu tenhoises ter uma? Para nos salvar. Você vai fazer a salvação. O Senhor veio, Deus te ligou. Não ia te dar o ser tão bom. Não ia te achar do 我ia, Deus te ligou, não ia me separar. Então, a Pílulaète, Deus te ligou. É assim que Deus a你想ar no Senhor pelo conselho dos pecados. No que나 сама. O Senhor quer crer. A Pílula fala assim. Ele está Sepertinho. O Deus, que creio no Evangelho. Está bom? Não entendi antes disso. Agora, a gente diz com vocês. Precisamos fazer essa aceitação. Se eu for acessar porque a gente já prometeu voltar e quando quando ele voltar, ele não volveu. Ele vai tentando voltar para o outro ritual e vai voltar para o outro ritual. Ele vai fugir no lugar de cara. Muita cena, os raios, os raios são os raios. Olha a visão do que a nossa medalhaca é uma cena. Os raios e os raios. O raios e os raios, os raios e os raios são os raios. Por que? O raios e os raios são os raios, os raios e os raios são os raios e os raios são os raios e os raios. E a Bíblia diz assim, sou eu ouvir agora o Espírito Santo de Deus, que não conhece o coração. Todos os que estão sem ação, desde a pequenininha, até eu, a demônica, a dor, 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 a dor. Essa é a sua, essa é a sua, essa é a sua, essa é a sua, essa é a sua. Toda uma decisão por criticar, sem perder o que você pode, para o que você pode.